Olá! O ministro Napoleão Nunes Maia Filho concedeu liminar em habeas corpus para soltar o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. O político é apontado pelo Ministério Público como chefe de um grupo criminoso que desviou dinheiro da educação e da saúde. O Tribunal de Justiça do Estado havia decretado a prisão preventiva com base na aparente influência e amizade entre o réu e pessoas do poder político, o que poderia interferir no processo. Para o ministro, a prisão não pode se basear em situações aparentes. Outra liminar em habeas corpus concedida pelo STJ foi em favor de Marco Aurélio da Silva Canal, auditor fiscal da Receita Federal. Ele estava preso preventivamente por suposta participação em um esquema de concussão envolvendo outros fiscais. O grupo teria cobrado vantagens indevidas de um réu investigado em um desdobramento da Operação Lava Jato. O ministro Ribeiro Dantas substituiu a prisão por medidas cautelares alternativas. E a ministra Laurita Vaz abriu prazo para acusados e familiares se manifestarem sobre a federalização da investigação do assassinato de Marielle Franco. O caso está sendo conduzido pelas autoridades do Rio de Janeiro, onde a vereadora e o motorista dela foram executados. Outras notícias você confere no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!